Vida inteira Vida inteira O meu lugar é carrinho, lixa e rolimã Tem esquete até de manhã Um estilo em cada andar O meu lugar tem amigos ao meu redor Esperança da volta melhor E vitória pra comemorar O meu lugar tem seus tomos e isso faz jus Deitar de novo com sinal da cruz O casca dura já foi se jogar O meu lugar, ser primeiro só Deus vai saber Onde tudo pode acontecer Vida inteira Vida inteira O arido e raiburus que vão se encontrar Vida inteira O esquete com o rock que vai levantar Vida inteira O arido e raiburus que vão se encontrar Vida inteira O arido e raiburus que vão se encontrar Vida inteira O arido e raiburus que vão se encontrar O arido e raiburus que vão se encontrar